Isso mesmo, Alex Santos e João Fernandes de volta aqui no programa Interação 98 nesta sexta-feira Estamos aqui hoje no meio da rua Oi, bom dia, sextou minha comade Estamos nesta sexta-feira aqui em frente à loja Santa Cruz Eletrocel Nosso amigo Denilson já está por aqui para 98 FM e também para a TV Eletrocel Não é isso Denilson, bom dia Bom dia Denilson, bom dia a turma da TV Eletrocel Bom dia também a turma da Rádio Santa Cruz Denilson 98, Denilson, sextou aquela sexta-feira Aquele encontro marcado que a gente tem com vocês Tanto da rádio, como do Instagram, como das plataformas digitais Para anunciar Denilson, essas ofertas que a gente tem toda sexta-feira Mas hoje, Denilson, hoje eu garanto a você Amigo ouvinte, amigo internauta, que hoje é um dia diferenciado Por se tratar, Denilson, do mês de maio Mês das festividades de Santa Rita Mês das mães, você que tem a sua mãe ainda, Denilson Corre para Eletrocel, porque não tem desculpa Aqui nós temos, vamos apresentar, apresenta aqui hoje a vocês A partir de 39,99, Denilson Você já presenteia aquela pessoa super especial E o dia de comprar já é hoje Amanhã, Denilson, já está na hora Mais do que na hora de você comprar aquele presente Que se encaixa para a sua mãe Ou para aquela pessoa especial Você também que não tem mãe Também, mas compra um presente É uma pessoa que representa para você como mãe E o endereço certo, Denilson, é aonde? É aqui, da Santa Cruz Eletrocel Então o recado está dado O recado está dado a você que está ouvindo agora A você, amigo internauta E vamos falar agora, Denilson De oferta na linha de casa Na linha de eletroportáteis Na linha de eletroeletrônico Refrigeradores, ventiladores Ar-condicionado Daqui a alguns instantes Nós vamos entrar aqui no corredor das ofertas, Denilson Para que você, amigo internauta Consegue nos ver E você da cidade vizinha Você da zona rural Dá tempo você comprar o presente da sua mãe Também ainda, viu, Denilson? Porque no início desse flash Eu já quero adiantar Que se você não puder vir hoje Venha amanhã no sábado Ou se não puder vir no domingo, Denilson Nós vamos deixar aberto até o meio-dia também Para atender você que não pode vir nesses dias Então, começando aqui, Denilson Refrigerador da marca Esmaltec Edmilson, esse preço é imbatível Desse refrigerador, Edmilson Parcelas de R$ 166,50 Essa geladeira custava R$ 2.500,00 Hoje, R$ 1.998,00 Com entrega grátis para Santa Cruz E toda a região, viu, Edmilson? Muito bem, tem mais oferta aqui Edmilson, só seguindo aqui Para quem está em casa, quem consegue nos ver aqui Máquina Brastemp Edmilson, Brastemp é uma das melhores marcas Que a gente conhece, porque a gente não era nem nascido Já existia essa marca Então, Máquina Brastemp, Edmilson 13 quilos, 12 parcelas De R$ 208,00 Temos máquina a partir de R$ 1.898,00 Da nossa loja, Edmilson Então, como o flash é rápido Eu faço um convite a você, amigo internauta A você, amigo ouvinte A vir para cá com a gente aqui Para mostrar agora, Edmilson Também, o nosso corredor de ofertas Edmilson, que já começa aqui Na porta da nossa loja Muitas opções aqui Para você presentear a sua mãe, né? Edmilson, na entrada da loja Você já vai se deparar aqui Com garrafas de café A partir de R$ 39,99 Edmilson, isso é o sonho de consumo De qualquer dona de casa Um cafezinho quente Para você tomar aquele cafezinho quente Edmilson, olha esse kit De jarras e copo aqui Por apenas R$ 89,99 Edmilson, um negócio super moderno Pode servir suco, pode servir água Já vem com as jarras, com o copo E com tampa, viu Edmilson? É um negócio fantástico Olha esse outro conjunto De utensílios aqui, Edmilson Que é uma coisa super moderna Aqui que você vai incrementar Na sua cozinha Por apenas R$ 59,99 Gente, preço normal R$ 100,00 Desconto especial Para o Dia das Mães 40% de desconto R$ 59,99 Edmilson, continuando aqui ainda Para não parar Olha esse conjunto aqui, Edmilson Para mostrar quem está em casa Um conjunto de tigelas Que custava R$ 139,00 Está por apenas R$ 79,99 Faqueiro, Edmilson Promoção em faqueiro Promoção em taça Promoção aqui, Edmilson Nesse porta condimentos aqui Que esse aqui é Esse é maravilhoso Rapaz, que negócio Que invocado Edmilson, aí você Aquele cliente conservador Para guardar chá Para guardar tudo E aqui, Edmilson Tem mais uma, viu Você que comprou o seu presente A gente tem várias entregas Já saindo aqui Você é amigo de Laje Pintada Você é amigo das cidades vizinhas Você que está no Instagram aí Que não mora em Santa Cruz Mas quer reservar o seu presente Fala lá no direct Que nós vamos reservar o presente Da sua mãe Todo especial E um detalhe, Edmilson Não cobramos Embalagem para presente Edmilson A embalagem é totalmente grátis Diferente de outros lugares Que quer cobrar E continuando aqui ainda No corredor de ofensas, Edmilson Olha só o que eu vou mostrar aqui agora Você que está nos vendo Pelas plataformas digitais aqui Você que consegue nos avistar aqui Sanduicheira Que custava, Edmilson Cento e quarenta e nove reais Por apenas Oitenta e nove E noventa e nove É uma loucura total Aqui na Letrocel Que a gente só prepara Para os meses das mães Eu sei que o nosso flash Tem que ser rápido Eu sei que a gente é rápido Mas com tudo isso Até bilhete você está recebendo aqui Nós acabamos de receber aqui Nós vamos já fazer aqui A leitura aqui, Edmilson Então você que pediu Fica ligadinho Pedimos aqui a tolerância Da rádio aqui Porque hoje é para oferta Demais, Edmilson Secador de cabelos, Edmilson Opa! Secador de cabelo Secador de cabelos Você que estava esperando agora Olha essa oferta, Edmilson De cento e quarenta e nove Por apenas Sessenta e nove E noventa e nove Edmilson, eu acho que Nem um item no salão Para você secar o cabelo Custe sessenta e nove Eu acho que é mais Agora, comprar um secador Com garantia de um ano Da marca Mondel É só na Letrocel Edmilson, rapidão aqui Dando um flash aqui Veja só, gente Liquidificador Disponível em três cores Esse chegou hoje, Edmilson Esse chegou hoje A gente já montou no corredor aqui Para que você possa aproveitar De cento e cinquenta Por noventa e nove Eu acho que noventa e nove É um suco que você toma Num canto Já gasta noventa e nove Imagina você ter Um liquidificador em casa Por noventa e nove reais Vamos para cá, Edmilson Para a gente finalizar aqui Perto desse mercado Ok, vamos lá Vamos mostrar Sonho de consumo das mamães É fria a partir de duzentos e setenta e nove Edmilson Chega para cá, Chaguinha Porque essa aqui A gente tem que mostrar Eu vou olhando aqui, gente Eu vou andando aqui no corredor Que eu nem vi Eu vim chegando aqui agora na loja Eu nem vi que tinha Essa aqui Que eu sei que é o sonho de consumo Tábua de passar, Edmilson Tramontina A melhor marca do mercado Não é aquela tábua Que você bota o ferro em cima Ela fica dançando Se requebrando Querendo cair as pernas, não Tábua de passar, Tramontina Que custava duzentos reais Essa gente deu cinquenta por cento Desconta, Edmilson Está por noventa e nove E noventa e nove Pode mostrar aí, gente Rodomope, Edmilson Aqui que eu vou até arrancar o preço De setenta e nove Já estava em oferta Mas eu vou autorizar agora Pelo menos uma coisa Eu vou autorizar aqui, Edmilson Quarenta e nove E noventa e nove Rodomope Pra sua mãe não estar pegando Naquele ponto de chão Pra não estar quebrando unha Pra não estar pegando Na sujeira que tem no chão A solução Rodomope Viu, Edmilson? Então Liberamos outra oferta Uma oferta Em cima de outra oferta De cento e dezenove Por setenta e nove Mas hoje e amanhã, gente Quarenta e nove E noventa e nove Então corre Porque eu sei que vai zerar Essas ofertas Viu, Edmilson? Muito bem Acabou o tempo Então, Edmilson Edmilson, eu quero só agradecer agora Eu quero agradecer Os ouvintes que estão conosco Nessa data especial Quero agradecer Os internautas A você das cidades vizinhas A você da zona rural Você que está aí nos ouvindo Toda sexta-feira Que tem esse encontro marcado com a gente Eu quero deixar um abraço Todo especial, Edmilson Um beijo no coração De todas as mães Inclusive, Edmilson A minha mãe Que ela não perde Esse flash de sexta-feira Então, Dona Marli Um forte abraço Um beijo no coração Muita saúde Muita paz Em nome de Dona Marli Para todas as mães do mundo Viu, Edmilson? Porque assim É como a gente sempre diz Se existir um brilho maior Do que o de uma mãe Eu desconheço Assim como todas as mães Que estão aqui As mães que estão aqui Na loja presente Também que estão escutando Sintam-se abraçados Um forte abraço Um beijo no coração De cada um de vocês E o nosso encontro Continua, Edmilson Sexta-feira Se assim Deus nos permitir Então, forte abraço a todos Excelente final de semana Valeu, valeu, Denilson Em nome de Dona Tereza Que é a mãe de Gavião Abraço para todas as mães Que nos acompanham Feliz Dia das Mães Para todas Alex Santos é com você